Eu sempre sonhei em ter filhos adotivos, desde a minha infância. Eu não sei porquê, eu sempre desejei adotar crianças, sempre. E há dois anos e meio eu entrei na fila da adoção. Então, eu acredito que daqui a um ou dois anos isso deve estar se concretizando, pelo menos essa parte. Eu vi uma notícia sobre isso, de que parece que tinha sido negado pelo fato de você ser cristã. Isso aconteceu? Isso foi real? Sim, aconteceu. Mas como? Então, aconteceu que quando eu fui fazer a entrevista para a adoção, para que eu pudesse entrar no processo de adoção, eu contei toda a minha história, porque é uma entrevista de umas três horas. E eu não tenho porquê esconder a minha história. Claro. E uma das perguntas que me foi feita foi, por que você não adotou uma criança quando você estava casada com uma mulher? E eu falei que eu não achava que era um momento. E então, me foi colocado que se eu entendia que uma família homossexual não era família. E eu falei não. Em momento nenhum eu falei isso. Eu só disse que para mim, eu não quero. Para mim, não servia. Então, por isso que eu não adotei na época. Então, quando veio o resultado dessa entrevista que eu tive, o laudo foi que eu precisava ampliar a minha percepção com relação à maternidade e à sexualidade. Porque as minhas crenças estavam me impedindo a maternidade. Uau! Então, eu acredito que sim, foi por conta das minhas respostas. E eu realmente nunca quis adotar uma criança enquanto eu estava com relacionamento homossexual. Porque eram relacionamentos que não tinham estabilidade. E quando hoje a gente vê as pessoas falando, poxa, com tantas pessoas, crianças precisando ser adotadas, será que é melhor elas permanecerem precisando ser adotadas ou ter uma família de fruto de um casamento homoafetivo? Como hoje você tem essa percepção? O que você pensa? Então, Karina, eu vejo que, assim, existem casais homoafetivos que são pessoas boas, honestas, equilibradas. E que, sem dúvida, uma criança talvez esteja melhor nesse ambiente. Crescendo dentro de uma família sendo cuidada, dentro de um núcleo ali sendo cuidado, mais próximo. Do que, talvez, solta sem pertencer, dentro de uma casa de abrigo. Apesar de serem bem cuidadas nessas casas de abrigo. Eu não tenho como fechar uma opinião porque não existe uma estatística ainda de uma resolução de como que... Ela vai se desenvolver a criança. Como que ela vai se desenvolver nesse núcleo, entende? Então, não tem como falar. Ah, ela vai ficar melhor dentro de um lar, dentro de um abrigo. Ou dentro de uma casa com duas, crescendo com duas mulheres. Sim. Porque, hoje, a realidade de muitas famílias heterossexuais, infelizmente, é um lar caótico. Que as crianças cresceriam muito melhor dentro de um abrigo do que dentro de uma determinada família heterossexual. Que é extremamente nociva, tóxica e violenta. Sim. Então, mas hoje ainda não existe, que eu saiba, uma pesquisa apontando para algo negativo, positivo de uma criança crescer dentro de um lar. Então, eu não tenho como opinar. Sim. E quando você teve essa carta de retorno, isso foi uma negação? Sim. E daí você entrou novamente? Foi isso? Então, quando eles me deram a devolutiva, foi dez dias depois da entrevista, eu recebi uma carta de sentença falando que o meu pedido para entrar na fila no Cadastro Nacional de Adoção tinha sido negado. E aí veio o laudo dizendo esses motivos. E que eu tinha dez dias para recorrer, eles me falaram. Só que eu fiquei três dias em silêncio em casa, chorando. Eu não contei para minha mãe nem para minha irmã. Porque estava escrito que eu não tinha, como é que é a palavra que eles usaram? Eu não tinha qualificação para a maternidade. Então, aquilo me trouxe a rejeição à tona. Nem para isso eu sirvo também. Então, aquilo veio como uma bomba na minha cabeça. Eu fiquei três dias chorando e com vergonha de expor para minha família. Nem para adotar uma criança. Não que seja algo fácil, porque não é. Mas eu não consigo. E até nisso eu fui rejeitada. E ali começou uma guerra interna. Eu fiquei três dias ali chorando e orando e não sabia o que fazer. Aí fui para a internet, que eu tenho as minhas redes sociais, onde eu compartilho a minha vida, meus devocionais. Fiz um vídeo de 13 minutos falando, olha, vocês sabem que eu estava na fila da adoção. Estava, mas hoje recebi a sentença de que eu não posso dar continuidade no processo. Porque eu sou desqualificada para a maternidade por conta das minhas crenças acerca da sexualidade. E ali eu fiz um vídeo, ele viralizou. Acabou que dois, três advogados, amigos, pegaram a causa e entraram. E a gente conseguiu dar a volta por cima e demorou quase três anos. E agora eu estou no Cadastro Nacional de Adoção, na fila. Então a gente conseguiu reverter isso. E como que funciona? Fica numa espera? Fica numa espera. Não tem prazo? Eu acho que tem, porque o ano que vem eles já marcaram para refazer essa mesma entrevista. Ah. No início do ano que vem. Deus que ajude. É. Mas eu acho que tem prazo, sim. E você, em geral, você nunca teve o desejo? Eu nunca tive o desejo, Karina. Nunca tive o desejo. Eu estou com 42 anos agora. Ainda há tempo, né? A Sara teve com 100. É. Só ajustar a progesterona. Mas eu não... Não é algo que eu sonho. Sim. Não faz parte. Sim. Eu sempre sonhei em adotar. Sempre. Então pra mim vai ser uma grande realização. Ah, então mora a Deus. Vai dar certo, porque errado já deu, né? O negócio é perseverar, né? Tá com as pessoas. E Deus coloca no caminho as pessoas. Você viu os próprios advogados que surgiram. Sim, foram alguns pastores que acionaram alguns advogados. Então, é o reino, né? Sim. O reino se movimenta. Sim. Amém. O reino. O reino, né? Sim. Legenda Adriana Zanotto